E aí meu povo, maravilhoso abençoado por dia, meu povo, hoje eu vim aqui, ó, vi essa valeta aqui, ó Que tava entrando água aqui dentro, ó, meu povo, a coisa linda, ó É, tá ficando bonito, né, meu povo, tá crescendo as coisinhas, graças a Deus Aí, ó, o milho, ó, tudo a ver, eu filmo pra vocês, né, mostrando Ó os pés de maracujá, meu povo, ó, os galhos Os galhos tá tudo saindo pra aqui e pra fora, uma hora eu vou ter que vir aqui E quando já se dá um jeito aqui, né, ao milho, ó Vai lá, pessoal, tá penduando já alguns, ó É grande, é muito, ó, pessoal, bem-vindos a Deus, que Deus me abençoe sempre Aí, pessoal, os pés de maracujá aqui é assim, pessoal Ó, pessoal, tá crescendo, ó, graças a Deus, ó Ó, pessoal, ó, coisa linda, né, meu povo Deus abençoe